Brasileiro é filha da puta, nós brasileiros, eu falo isso de peito aberto. Olê, olê, olê. Não vê o primeiro jogo da Copa Brasil e Suíça, todo mundo, ei, três horas da tarde, enchendo o cu de cachaça. Foda-se o patrão, foda-se o funcionário, vamos encher o cu de cachaça. É Brasil, não sei o quê, gol do Brasil, vai ser campeão. Suíça faz um gol, olha esses bosta. Ganha milhões, enchendo o cu de dinheiro, e vem dar um vexame desse, vai tomar no cu, não assisto mais. Aí hoje, nove horas da manhã, era oito e meia, eu querendo dormir, o vizinho com a porra da vuvuzela. Eu falei, enfia no cu. Ele respondeu de longe, de prédio, ele gritando, sua mãe está longe. É o brasileiro, filho da puta, nós é. O brasileiro é filho da puta. Aí começou o jogo, nove horas da manhã. Aí todo mundo, ei, vai Brasil, vai Brasil, vai, não sei o quê. Vai, ei, vai Neymar, Neymar sumido no jogo, Galvão responde. O Neymar está sumido no jogo, não sei o quê. Aí vem, não sei quem, vem o Coutinho, o menino, presta a Tamigretti. Como é que chama o menino? O Fagner. É mesmo que está vendo a Tamigretti. Aí corre para lá, corre para cá, aí dá tempo para arrumar o cabelo. Deve ter uns oito cabeleireiros no camarim da seleção brasileira para poder se ajeitar. Ele sobe e entra, aí o Neymar. Cadê o menino Neymar? Sumido no jogo. Quarenta minutos do primeiro tempo e o Galvão já, é, porque é isso aí, porque não sei o quê. O que é que você acha, Ronaldo? Mas, Ronaldo, você acha... Não, mas... Não, o negócio aqui tem uma coxinha. E, casão, o que é que você acha, casão? Dá aquela bucejada. Aí vai para o segundo tempo, aí todo mundo arrumando o cabelo. Aí o pessoal, agora o Tite vai arrebentar, agora o Tite vai arregaçar. E eu só pensava no ouvido do meu cachorro. Ô, Tite. Se o Tite fosse amarelo, ele era, epa. Tite. Aí volta do segundo tempo, todo mundo, agora o jogo vai ser diferente, não sei o quê. Dez minutos. Cadê o menino Neymar? Tá sumido no jogo. Cadê o Fagner? Tá cantando. Quem me dera ser um peixe. E o time é aquela merda e vem aquele goleiro bonito. Pá caralho. O goleiro da seleção brasileira. Ô, goleiro bonito. É aquele cara que você torce, depende do nada. Você tá torcendo? Aí aparece o Neymar, fake, só uma porra. O Neymar, eu vejo o Neymar, me dá fome. Aquele cabelo parece uma macarronada, um miojo, um negócio. Eu fico pensando, será que o cabelo do cu do Neymar é desse jeito? Eu pensei em perguntar pra Marquezine. Mas eu fiquei com vergonha. Imagina você falar pro seu marido, fala, amor, deixa eu ver esse cabelo do teu cu é amarelo. Agora, quem deve ter o cabelo do cu amarelo é o hepatite. Doce. Aí, 35 minutos do segundo tempo. Cadê o menino Neymar? Pegou a bola, chutou pra fora. Já começou a melhorar com 35 minutos do segundo tempo. Agora o Brasil vai pra frente. Haja coração, desespero, Neymar soca a bola. Pá, deu um soco na bola, a bola subiu. Chegou o cara espanhol, o Costa Rica, falando com ele. Ele só via... E o Galvão, bonitinho. Acho que ele falou alguma coisa pra mãe do rapaz. Aí o Galvão começa aquele negócio que dá um medo de você entrar no hospital do Agacore em São Paulo. Haja coração, amigo. Não sei o que. E eu sentado no sofá, querendo peidar, não podia, minha sogra do lado. Jogo 9 horas da manhã, não dá. Aí deu 45 minutos do segundo tempo, quando tava tudo perdido. E todo mundo xingando e o vizinho... Seis minutos de acréscimo. Aí agora o pau vai torar. Já tinha jogado até no bolão. 1 a 0, Costa Rica. Aí vem a porra do menino Coutinho, né? Faz um gol de bico. Um gol de bico. Eu tenho uma filha de um mês. Ela consegue fazer um gol de bico. Tenho certeza que ela olhou na televisão, pensou, tirou o bico da boca e falou, Eu também faria. Aí de repente, com 49 minutos do segundo tempo. 49 minutos do segundo tempo. Lá vem o menino Neymar. Cruza a bola. Gol do menino Neymar! É o gol! É não sei o que. Acaba o jogo. Ele ajoelha no chão e chora. Por quê? Chorou pra quê? 12 milhão por mês. Casa em, não sei, de Mandirituba, não sei das quantas. Não sei quantos milhões custa a casa. Casado com a Bruna Marquezinha. Chorou por quê? É o menino Neymar. Veja a emoção. E ele chorou, 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 chorou. Chorou, 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 chorou. Quando levanta, não tinha uma lágrima no rosto. Mas não tinha uma pra dizer, olha que choro. Mas não deve ser fácil você ser Neymar. Já pensou? Imagina você ser Neymar. Hã? Neymar. Quem é você? Eu sou o Neymar. Orra, Neymar. Eu sou o Neymar. Grande campeão da Copa. Ele postou no Instagram depois. Eu chorei porque vocês não sabem o que é ser Neymar. Eu queria ser só um mês, né? 12 milhões. Só um mês já estava bom de Neymar. Chega aí. O que é você? Eu sou o Neymar, porra. Olha o meu cabelo do cu. É amarelo também. Pintaria o cabelo do cu todinho de amarelo. Não tive essa sorte, não. Vamos ver agora, semana que vem, é contra quem? Sérvia, né? Vamos ver se serve alguma coisa também. E a doença da Copa é o labirintite. O labirintite. Aquele caiu. O labirintite. E aí E aí E aí Tchau, tchau.